Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 22 de junho de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar vários sonhos, várias experiências de vários irmãos. São mensagens curtinhas, mas mensagens de alegria e esperança que o Pai liberou dos altos céus para gerar alegria no coração da noivinha do Rei dos Reis. Vamos a essas experiências. Irmãos, estou assistindo esse vídeo e sentindo um cheiro de vinho, um cheiro muito intenso. Detalhe, aqui em casa não tem vinho e nem suco de uva no momento. Hoje pela manhã, tive a experiência de audição, tipo uma criança que está nascendo, como se fosse o último momento agora. Cerca de uns três meses atrás, eu sonhei com uma árvore que tinha frutos do tamanho de uma mão. Quando cheguei perto da árvore, os frutos estavam tão maduros que eu estendi a mão e ele já caía. Sonhei que estava numa maternidade e via várias mulheres com trabalho de parto. Hoje, quase amanhecendo, eu ouvi o toque da trombeta por duas vezes. O primeiro toque foi curto e depois eu abri a janela e ouvi o toque longo. O primeiro toque foi curto e depois eu abri a janela e 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 eu abri a janela. O primeiro toque foi curto e depois eu abri a janela e 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 eu ab Amém. Amém.